Dezembro chegou e já é possível sentirmos a energia de 2020 conosco. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Para esse mês de dezembro existem tantos temas diferentes, mas uma das primeiras coisas que surgiram e que também vinha aparecendo para muitas pessoas em novembro é a força da nova e futura energia de 2020. Aqueles de vocês que acompanham o modo como a energia se sente e como tudo se move no planeta, devem ter notado que a energia de 2020 está apontando para ser um ano muito forte e muito brilhante. Podemos nos sentir muito parecidos com aquelas crianças jovens incrivelmente brilhantes que você se encontra, que estão curiosos, sim, mas principalmente cheios de energia, altamente engajados e com impulso para frente. E haverá muito impulso para frente, especialmente em compreensão com os últimos anos. E alguns de vocês já sentiram a chegada da energia de 2020. Ela pode aparecer de diferentes maneiras e algumas das principais características são um novo nível de otimismo, um novo nível de conexão com tudo o que você está fazendo e vendo no mundo, um sentimento muito profundo de força, talvez uma força que pareça nova para você ou que esteja perdendo há um tempo e que agora volta para a sua vida. E se você ainda não começou a sentir isso, essa energia forte começará a atingir alguns de vocês em dezembro. 2020 será um ano muito forte e está nos levando a um ciclo de anos que trará muitas mudanças, muita inovação e muita agitação na sua vida para ver o que se solta. E isso já está passando por muitos de nós agora. Outro tema para dezembro que aparecerá para muitos é a energia oca, como alguns chamam a energia vazia. Isso significa que você pode se sentir um pouco desconcertado, um pouco distraído ou desorientado. É como se não pudesse coçar a coceira que está sentindo. Você sente que algo está um pouco errado, mas não pode explicar ou colocar o dedo nele. E essa é a experiência da energia vazia ou oca, como alguns chamam. Se essa energia estiver acontecendo com você, parecerá que você foi puxado para o centro da sua vida e não poderá mais sentir a gravidade ou o chão. Você também não pode realmente ir alto ou acessar os reinos mais elevados do jeito que costumava. É como se você tivesse sido puxado para este lugar central que parece um pouco vazio ou um pouco estranho para você. E para você entender melhor, isso acontece conosco quando estamos prestes a passar por uma transformação. Isso pode ser característico de qualquer momento na nossa vida em que as coisas mudem ou se transformem. E haverá muito mais pessoas do que o normal em dezembro. Essa fase de energia vazia ou oca está preparando você para tudo o que vai acontecer. Que será um ano em que você dará saltos mais fortes em sua vida e no mundo. De maneira mais rápida do que antes. E é isso que realmente caracteriza 2020. O outro aspecto que está chegando neste mês é se render à emoção. Para aqueles de vocês que estão emocionalmente exaustos ou que são em patas desgastados, você pode pensar, ah, eu acabei com isso. Mas render-se à emoção será mais fácil. As liberações de emoção vão se mover através de você mais rapidamente e vão levá-lo à clareza mais rapidamente. E este é um novo tema que está aparecendo no planeta. Em termos de velocidade de liberação emocional e de tolerância. Muitos de vocês descobrirão que talvez os catalisadores emocionais aos quais costumavam resistir, como lugares, experiências ou modos de sentir, e isso pode ficar muito mais fáceis para você. Seu corpo e o seu campo de energia estão alcançando um lugar onde você é capaz de lidar com as coisas muito mais do que no passado. Isso também é ótimo para os vícios. Na maioria das vezes passamos a tendências viciantes porque nos sentimos desconectados da vida ou porque queremos nos desconectar da própria vida ou do que temos medo de sentir na vida. Assim, quando atingimos essa nova fase em que podemos nos render mais as nossas emoções e estamos mais equipados, mais apoiados e mais capazes de deixar que os sentimentos se movam através de nós e de deixar a alquimia deste momento emocional se transformar em algo bom. Por exemplo, quando liberamos a dor, quando entramos em nossa tristeza e nossa perda, sentimos o suficiente para que ela possa sair. De modo que não seja mais assombrosa ou sustentando nossa vida e nossos comportamentos, ela permite espaço para novas energias. Assim, você e outras pessoas em sua vida podem se render à emoção em um nível mais alto do que nunca. E isso pode incluir pessoas em sua vida com as quais você não era capaz de conversar sobre coisas profundas ou emocionais. Esta é uma onda que já está acontecendo no planeta. Está programado para ficar mais forte à medida que avançamos em dezembro. E isso vai surgir para muitas pessoas. Portanto, você pode notar isso em si mesmo ou nos amigos, parentes e entes queridos que antes talvez nunca tenham abordado ou comunicado suas emoções de maneira que são agora. E para transformar toda essa energia e entrar com o pé direito em 2020, eu tenho mais um recado para você. Prepare-se para 2020, será um ano incrível para você e a todos que estiverem preparados. Todo o poder de um grupo vem de uma egrégora que se forma. E ela coloca você em um fluxo, ajudando a entrar em um fluxo universal, que abre os seus caminhos de uma forma incrível. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade. Onde a natureza é preservada em toda essa beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a conexão Gaia. O maior e melhor encontro de espiritualistas e terapeutas do Brasil. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza em uma jornada inesquecível, a conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar. E muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você, na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Namastê. Fiquem agora com mais uma surpresa, que preparamos com muito amor especialmente para vocês. E se você gostou do vídeo e quer ficar por dentro de todas as novidades, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, compartilhe, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário e a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto